Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como ativar o efeito 3D para virar páginas dentro do aplicativo PlayLivios. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo PlayLivios aqui no meu dispositivo. Logo em seguida vou vir até a minha letra de perfil que fica aqui em cima do lado superior direito. Aperto em configurações do aplicativo ou então do PlayLivios e procuro aqui dentro pela opção de usar 3D, usar o efeito 3D no caso para virar página. Como vocês estão percebendo aqui no meu já está ativado, então você vai estar apertando dentro desse quadradozinho para estar ativando e quando ficar em azul é porque já foi ativada essa opção aqui dentro das configurações do aplicativo do seu PlayLivios. Então é uma função muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE. E aí E aí E aí E aí E aí